No ar mais um revisitando o placar, tua imensa torcida é bem feliz, esse hino do Vasco da Gama, ultimamente o torcedor do Vasco não tem tanto motivo pra estar feliz, mas há 30 anos, não há 30 anos atrás viu Flavinha, porque é redundante, é, há 30 anos a torcida do Vasco era muito feliz de norte a sul deste país, e esse A é com o H, é, com o H também, e tem muita gente que fala mais, e quando certo é mas, mas, e nós então, é nós, é nós mano, bom, o Flavinho não, o Flavinho é o cara, tudo bem, vamos falar do Vasco, prazer, a gente não se viu hoje né, não, aquela hipocrisia né, aquela coisa né, a gente não se viu Vasco da Gama campeão carioca em 1993, a gente fez há pouco tempo né, há duas edições, a gente fez o Palmeiras campeão paulista em 93, um ano importante pra duas torcidas que são bem unidas né, Facilha, que a torcida do Vasco e do Palmeiras sempre tiveram uma ligação forte, e os dois foram campeões estaduais simultaneamente ali né. A torcida do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro também, é, tem uma, tem uma, tem uma, São tudo amiguinho né, eles brincam, tudo amiguinho, a torcida da portuguesa não tem amiguinho, União Sinistra, União Sinistra, nossa que chique, é, nossa que medo, teoricamente teria que ser a portuguesa com o Vasco né, a torcida da portuguesa tem aí umas parcerias, as torcidas uniformizadas, mas essa história de Vasco e Palmeiras é muito antigo né, e é meio inexplicável do ponto de vista étnico, por assim dizer, tem uma colônia italiana, a outra é colônia portuguesa, mas que tem a ver com o Flamengo, tem a ver com o Corinthians, né, mas lá atrás alguns jogadores do passado também né, inimigo do meu, o Vavá também, amigo do meu inimigo é meu inimigo, é isso, não importa, é isso aí, bom vamos logo de cara pra capa, é uma edição especial da placar do título carioca, do título estadual conquistado pelo Vasco, a explosão do matador Valdir, explosão do matador Valdir, a gente logo já, já se lembra do Roberto Dinamite né, porque o Valdir já era um cara pra suceder o Roberto Dinamite no Vasco da Gama, quem tá com ele ali na foto? E é o Leandro Ávila, o Leandro Ávila que depois em 95 seria campeão brasileiro no Botafogo, ele é emprestado pelo Vasco ao Botafogo e depois ele é negociado com o Palmeiras, sim, né, mas no Palmeiras ele não joga tão bem, ele depois joga no Flamengo também, aliás o Leandro Ávila jogou nos quatro grandes do Rio de Janeiro, e o Valdir Bigode teve um começo assim sensacional, aí a camisa finta do Vasco, a finta que era fornecedora do Vasco e do Corinthians e do Cruzeiro, e o Botafogo também, que o garotinho Fasincani tinha inclusive uma camisa do Goiás era finta nessa época, Paysandu era finta essa época, Juventude era finta essa época, enfim, vários clubes eram da finta, né. E Coca-Cola ali, patrocínio da Coca-Cola. Patrocínio da Coca-Cola. Aí já era um patrocínio meio que remanescente de 87, né, porque vários clubes depois trocaram os patrocinadores, né, o Palmeiras 93 era Parmalat, o Fluminense não era Coca-Cola. Não, o Fluminense era Coca-Cola. O Fluminense era Coca, né. E quem não era Coca-Cola em 87 era o Corinthians, que era Calunga. Corinthians, Calunga e Flamengo Lubrax. O Flamengo Lubrax e o Internacional Aplube. Aplube. E curiosamente, a final da Copa União de 87, a Coca-Cola praticamente cercou todos os times, né, pegou praticamente todos os times da Copa União de 87. Até o círculo central tinha a marca da Coca-Cola nos campos. Sim, exatamente, nos campos. Aliás, teve uma briga inclusive no sul, porque a Coca-Cola gostava de estampar com aquele fundo vermelho, né, que é a cor da Coca-Cola, né, vermelho e branco. Mas no Grêmio não era. Só que no Grêmio, o Grêmio falou, não, aqui não, então não entra a Coca-Cola aqui. E aí colocou o fundo preto, né, pra Coca-Cola. Mas acabou não ficando, né, um time da Coca-Cola na final do campeonato, né. Justamente o Filé Mignon não teve Coca-Cola em 87, né, da Copa União. Que foi a Copa União, que foi Lubrax contra a Clube, o Lubrax do Flamengo contra a Clube do Internacional. Vamos ouvir a página, mais um momento, da Placar, essa edição especial. Autêntica Fábrica de Cracks. Olha, o Vasco sempre revelou muita gente boa e tinha sido campeão recentemente também da Copa São Paulo, né. O Vasco formou muita gente, né, oriundo da categoria de base. E um dos destaques era justamente o Jean Atacante, que depois acabou brilhando no remo, lá no Pará. É. Quer dizer, foi um jogador que teve uma passagem meteórica pelo Vasco, até certo ponto. Prometia muito no Vasco, mas acabou não vingando tanto no Vasco e foi brilhar em outro lugar do país. É a geração do Edmundo. Geração é um pouquinho, o Jean é exatamente um pouquinho depois do Edmundo, né. O Edmundo um pouquinho antes. O Edmundo faz Copa em 91, né. É, porque o Edmundo não é campeão da Copa São Paulo, né. O Valdir Bigode é campeão da Copa São Paulo. Leandro Ávila, o Tinho, o Zagueiro, o Pimentel, enfim. Essa é a geração campeã em cima do São Paulo na final. E esse daí é o time que depois fica mais tempo, né. Porque o Edmundo é lançado logo de cara, né. Ele praticamente nem joga a Copa São Paulo, porque ele já é alçado ao time profissional, né. 92. Em 92. E aí o Vasco teve uma bela campanha. O Vasco que, o que aconteceu? O primeiro turno foi vencido pelo Fluminense. Famosa Taça Guanabara. E o segundo turno foi vencido pelo Vasco, que é a Taça Rio. E na soma geral, o Vasco teve mais pontos do que o Fluminense. E foi com vantagem de um ponto na fase final. E aí a gente vai ver mais uma decisão, né. Uma decisão em quantos jogos? Em três jogos. Acabou sendo em três jogos. Poderia ter sido em menos jogos. Mas o Vasco ganha o primeiro jogo, o Fluminense ganha o segundo jogo e obriga o terceiro jogo. E o terceiro jogo empata 0x0. E aí o Vasco é campeão justamente porque tinha esse ponto extra durante a competição, durante os dois turnos do Campeonato Carioca. Vamos a mais uma página. Alegria em dose dupla. Ganhou exatamente porque o Vasco também rivaliza muito com o Fluminense, né. E o Vasco primeiro passa pelo Flamengo, né, que deixou o Flamengo fora da fase final. Aliás, o Vasco foi campeão do segundo turno com 18 pontos e o Flamengo ficou com 17. Quer dizer, então faltou pouco para o Flamengo não chegar à final. O Vasco tirou o Flamengo nesse segundo turno da final. E acabou chegando à final justamente contra o Fluminense. O Fluminense que era dirigido pelo Edinho e o Vasco que era dirigido pelo Joel Santana. E ali a gente tem alguns desses jogadores que fizeram história no Vasco mesmo, né. O goleiro Carlos Gervano, por exemplo, né, que tá ali na página da direita. É. Ali você vê, ali na... Na foto principal. Na foto principal. Alegria em dose dupla ali é o Giovani. O Giovani. O Giovani que foi lançado no Vasco no começo dos anos 80, né. Que capixaba, Giovani. Capixaba, né, em vez da esportiva, ferroviária, pro Vasco. Isso, isso. Depois ele foi jogar na Itália, né. É, ele vai jogar no Bolonha, né. Aham. E joga na seleção brasileira. Era um cracaço de bola, um jogador diferenciado, sem dúvida. Um jogador que fez parte daquela seleção com o Carlos Alberto Silva. Sim. Com o Edu Marangon, com o Neto, com o Giovani. Inclusive foi medalha de prata em 88, né. E ali temos o Bismarck, né. O Bismarck também. A foto da direita, ao lado da foto do Carlos Silva. É isso que você tá falando, né, Facinho. O Vasco resgatou alguns jogadores aí. Ídolos. Do futebol do exterior, né. O Bismarck campeão em 89. Depois, inclusive, até vai pra Copa do Mundo em 90. Foi a grande surpresa da Copa, né. Time do Lazzarone. Já trabalhado com ele, inclusive, no próprio Vasco. O Bismarck vai jogar no Belmari, no Japão. E depois ele volta em 93 pra esse título carioca. É, exatamente. Ali embaixo, o Alexandre Torres, né. Ali embaixo tá o Alê, o zagueiro. Aliás, o Alê e o Alexandre Torres também aparecem ali. Mas o Alê, o zagueiro, é um fato curioso, né. Porque o Alê começa muito bem no Vasco. E ele joga aquela partida, depois, famosa. Santos e Fluminense. O 5x2. E o Alê não vai muito bem naquele jogo que o Giovani acaba o jogo. E era o Alê, o zagueiro do Fluminense, né. E o Alexandre Torres, que tá na direita da foto, né. Isso. Que é filho do Carlos Alberto Torres. Nem precisava, né. Falar, né, porque... Nem precisava dizer disso, mas só pra quem não lembra. É a cara do Carlos Alberto Torres. Teve uma carreira boa só. Boa, boa. Também foi no Japão, né. Como zagueiro. Houve muito tempo no Japão também. Enfim, na época, né, o futebol japonês era fortíssimo. Um bom zagueiro. Um bom zagueiro. Tinha esse peso, né, de ser filho do Carlos Alberto Torres, né. Mas sempre teve uma... Mas foi um bom zagueiro, uma carreira muito... Uma carreira só, muito boa. Muito boa do Torres, o Alexandre Torres. Mais um momento da Revista Placar, virando a página. Essa edição especial de 1993. Matador de tradição vascaína. É, o Valdir Bigode começou muito bem no Vasco, né. Ele jogava com a camisa 7. Valdir Bigode, obviamente, que todo mundo sabe o porquê. Nessa época não tinha muito jogador com bigode, né. Flavio tava bem ou... Já não tinha. Mas bigode, então, o bigode mais famoso do futebol brasileiro, acho que é o do Rivellino, né, com a gente que concordamos. Zenon também? É, o Zenon. O Zenon, mas aí o Rivellino, né, Copa do Mundo, campeão. E depois, esses jogadores, os poucos que usavam bigodes, como agora, recentemente, a gente teve o do Palmeiras. O William Bigode? O William Bigode. E... Porque não é tão comum, né. Hoje em dia tem muitos com barba e tal, mas só o bigodinho era uma coisa meio dos 40, anos 50. Que jogou no Fluminense, inclusive, o Eduardo, né. O Eduardo também tinha o bigode. O Eduardo, lateral esquerdo. É. Lateral esquerdo, o Eduardo... É, é. Mas o que vale aí do Valdir, pra além do bigode, é que... É o que você disse agora há pouco, né, Micheleite? O... sempre buscou manter a tradição de grandes centroavantes e o Valdir Bigode foi um deles. É isso aí. O Valdir Bigode, que tinha sido campeão da Copa São Paulo também, né. É, era pra ter sido o Edmundo, né. O Edmundo é comprado pela Parmalat e abre o ataque ali pro Valdir se destacar. Mais um momento da Revista Placar. E olha o elenco do Vasco aí. Olha que elenco bacana do Vasco. Carlos Germano no gol. Lateral direito, Pimentel, que depois vai pro Palmeiras, né. Vai pro Palmeiras em 97. O Jorge Luiz, que tem passagem. Pelo Corinthians e depois pela Portuguesa, Flavinho. Você lembra do Jorge Luiz? Eu lembro, o Jorge Luiz Aguello. Lembro do Carlos Germano jogando na Portuguesa também. É. No final da carreira dele. O Pimentel foi vice do Vasco pelo Palmeiras em 97. Com o Germano no gol do Vasco. Exatamente. Ali, depois o Jorge Luiz, o Alexandre Torres, o Cássio lateral esquerdo. O Cássio também jogava na direita também, né. Não lateral esquerdo, mas que jogava na direita também. Aí o Luizinho. Luizinho volante, né. É, que é campeão em 97, volante. Ex-Botafogo também. Leandro Ávila. Aí o experiente Giovani, o craque Giovani. Muito bom o Giovani, sem dúvida nenhuma. Mas já pro final de carreira, né. Uma pena. Bismarck. O Valdir Bigode. O Jean, que a gente já comentou. Foi jogar também no Remo. O Márcio, goleiro reserva. Também fez parte daquele time que foi campeão brasileiro em 97, o Márcio, né. Sim. Cláudio Gomes. O Tinho, que era um zagueiro. O Tinho jogou na portuguesa também. Isso eu não lembro. Quarto zagueiro, jogou na portuguesa. Jogou na portuguesa. É. O Ale, o zagueiro que a gente comentou. O Sidney, que era volante. Sidney, volante. O Alex, que também jogava de zagueiro, volante. O França, que era volante. O William, já muito experiente, né. O baixinho William. Que tinha sido, inclusive, campeão brasileiro em 89. O Vitor, que era mais um Prata da Casa, assim como o Hernande. O Carlos Roberto Dias, que tinha vindo no futebol do Paraná. Jogou no Botafogo. O Jardel, que acaba não ficando, né. O Jardel acaba sendo negociado com o Grêmio. Vai embora pro Grêmio e vira quem virou. E o Leonardo, também um jovem Prata da Casa. Também na equipe do Vasco da Gama. E o técnico, o Joel Santana, o Papai Joel. O Papai Joel que foi bem em todos os times, né, Flavio? Ah, e no Rio de Janeiro, sim. E não é um time muito estrelado, esse time do Vasco, não, né. Se a gente olhar aí, a estrela, vê lá, o Giovani. Não é exatamente uma estrela de primeira grandeza do futebol brasileiro. O Waldir, né. São jogadores. Esse é um time que não é um time de grandes ídolos da história do Vasco. Se você pegar, acho que se fizer o time da história do Vasco. Sim, talvez ninguém. Acho que não vai ter ninguém. Acho não, não vai ter ninguém desse time. No meu time que eu vi jogar. No teu Vasco de todos os tempos. No meu time de todos os tempos do Vasco que eu vi jogar. Vou contar a partir de 74 que eu nasci. Eu nasci justamente no ano de título do Vasco, né. Título brasileiro do Vasco. Eu colocaria o Giovani. O Giovani estaria no meu time do Vasco. No meu time estaria o Carlos Germano goleiro. Né. Eu acho que o Giovani... Então, eu não sei se não estaria o Acácio no meu time. Eu acho que estaria o Acácio no meu time e não estaria o Carlos Germano. Não, pra mim o Germano... Eu fico na dúvida. Porque o Germano, além de ganhar tudo no Vasco, né, literalmente. Porque ele ganha Libertadores, Campeão Brasileiro... Não, o Germano foi um goleiraço no Vasco. Não, foi um goleiraço. Mas eu acho que eu... Sinceramente... E foi goleiro de Copa do Mundo também. Assim como o Acácio. O Vasco de todos os tempos, eu acho que não tem ninguém nesse time de 93. Porque no Vasco de todos os tempos, você pode botar até o Leão no gol. Mas você tem o Barbosa, você tem... Não, de todos os tempos não. Estou falando do que eu vi jogar, por exemplo. O Carlos Germano foi muito emblemático, a passagem dele. Assim como a do Acácio também. Mas a do Germano, ela teve esse peso no título da Libertadores e ele como um protagonista do título, né. E o título brasileiro de 97, que foi muito marcante pro Vasco. É fácil. Pede pros vascaínos colocarem. Exatamente. Colocarem. Aliás, deixe o seu like. Isso. E deixe o melhor Vasco que você já viu. Monte a sua seleção de 1 a 11. Pra gente ver se vai ter alguém do time de 93. É, exatamente. Pra ver se vai ter um time. Por exemplo, eu me lembro no meu meio de campo, eu monto assim com Giovanni, Juninho, Pernambucano. Aí eu coloco Bebeto, Romário, Edmundo e... Quem era o outro? Roberto? Dá pra botar o Roberto Dinamite? Obviamente o Roberto Dinamite. É que o Roberto Dinamite é tipo o Pelé, que às vezes você deixa de lado. Então, seria Giovanni, Juninho, Pernambucano, Roberto Dinamite, Bebeto, Romário e Edmundo. E ninguém marca, viu? Não, não tem necessidade. Não há necessidade de marcar. Quando você tem um monte de jogador bom, não tem tanta necessidade de marcar. Vamos virar a página. Aí, a campanha, Flavinho. Campanha que começa com 4x1 sobre o Bangu. Isso é uma tradição de placar. As fichas técnicas, né? Que são uma fonte de informação primária da imprensa brasileira, da história do futebol brasileiro. Aí você encontra realmente tudo, jogo por jogo, renda, público, cartões, tempo dos gols. Árbitro, quem entrou, quem saiu. São documentos históricos que o placar sempre teve a preocupação, né? Eu me falei, tinha de registrar. Então, se você quer saber toda a campanha do Vasco nesse título de 93, está aí, jogo por jogo. E é muito curioso também para ver públicos, né? E para ver alguns times, por exemplo. Você vê o segundo jogo, América TR. Esse América TR é o América de Três Rios. Que nem sei se existe ainda. Exatamente. Ali tem times que eram times muito tradicionais do subúrbio do Rio, né? O Olaria está ali. O América estava na divisão de elite. O América, o verdadeiro América, da Tijuca. Volta Redonda. São Cristóvão. O Volta Redonda já o São Cristóvão também sumiu, né? O americano que tinha... Que era muito forte. Era difícil jogar em campos, tanto contra o americano quanto contra o Goitacás. Até porque tinha fama do Caixa d'Água, que era o presidente da federação carioca. Que era ligado ao americano, né? Que era ligado ao americano. Entre Riense já é um time dessas novas gerações de times cariocas. Que também desapareceu, né? Que também desapareceu. Perdeu força. Itaperuna. Itaperuna, Idem. Você vê, a gente já não vê mais aí. A gente não vê aí o Madureira. A gente não vê aí o Bom Sucesso. Só um detalhe. O Bangu no segundo turno ganhou. Na Taça Rio, ganhou do Vasco, hein? Ganhou do Vasco. Sim. No jogo de volta lá, 1x0. Em Moça Bonita. Em Moça Bonita. O Bangu teve a quarta melhor campanha. 80 graus de temperatura. É. E o Flamengo 93, pra quem não lembra, faz final com o São Paulo da Supercopa da Libertadores. E faz final do brasileiro. É. Aí a gente destaca os jogos finais. Olha, tá faltando justamente o último jogo, que foi Vasco 0, Fluminense 0. Porque essa daí é uma edição que já saía rapidamente. Já saía no dia seguinte do título. Então, não tem a ficha técnica do último jogo. Tem o 2x0 pro Vasco no primeiro jogo, que a gente tá vendo ali. Olha o América. O América com o Zé Carlos, goleiro. O América tinha o Jair, que depois vai jogar em todo mundo. O Odemilson, lateral direito, jogou no Bahia e jogou no Atlético Paranaense, né? Exato. Jogou junto. René Playboy jogou no Vasco também, né? E o Piquete sai do América em 93 e vai jogar no Vitória. No Vitória. Pra ser vice-campeão brasileiro. Bugica, que jogou no Flamengo. E um detalhe... E o treinador. Valdir Espinosa. Técnico Valdir Espinosa. E um detalhe monetário aí pra vocês que estão acostumados já com o real como a nossa moeda e tal. Vejam a renda do primeiro jogo Fluminense-Vasco. 7 bilhões 76 milhões de cruzeiros. Não por outro motivo, em 94 veio o plano real e cortou 3 zeros da nossa moeda. Híperinflação exorbitante. Porque já não cabia mais nas fichas técnicas. O segundo jogo teve uma renda de 8 bilhões 37 milhões e 500 mil cruzeiros. É uma época de hiperinflação. Aí veio o plano real, né? O Viquelet no ano seguinte e a gente tá com a moeda mais estável já desde então. Mas era uma maluquice, gente. Porque nessa época a gente botava dinheiro no banco e o dinheiro rendia diariamente. Porque a inflação era tão alta que não é que você precisava investir, aplicar. Não, vou aplicar. Não, a conta era remunerada, né? Era uma maluquice. E aí a gente falou muito do Vasco, né? O primeiro jogo foi 2x0, dois gols do Valdir. Bigode, público aí de 49.475 torcedores. E o Fluminense jogou com o Ricardo Pinto, o Júlio César. O Ricardo Pinto depois joga no Corinthians, também no Atlético Paranaense. O Júlio César, o Luiz Fernando, o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo é ex-agueiro do Grêmio e joga no Palmeiras também. E na lateral esquerda o Lira, que tinha sido revelado pelo Vasco. Pires, Chiquinho. O Sérgio Emanuel, que era a revelação do Santos. Depois ele brilha no Botafogo. E o Macalé, que tinha jogado também um pouquinho, passou pelo Bangu também, né? E foi substituído pelo Marcelo Barreto, que hoje trabalha no... Não é o mesmo Marcelo Barreto, não. No Sporting. O Ezio e o Wagner. O Wagner é um atacante que também jogou no sul do país. A renda convertida desse segundo jogo, ela dá 2.922.727 reais. É compatível com a realidade de hoje. Uma renda de 3 milhões para 50 mil pessoas. Faz algum sentido. Exatamente. Agora vamos para o pôster, né? Já de campeão. É o pôster que você exibia, né? Nas barbearias. Sim. Nos bares. Nas padarias. Enfim. Era bem bacana esse pôster aí que você vê. E a gente vê que nessa época, alguns jogadores meio que contrabandeavam alguns acordos publicitários que faziam, né? Então, por exemplo, ali na ponta esquerda, quem é que está na ponta esquerda agachado ali? Com o bonezinho da Nike. Ah, o Bismarck. O Bismarck. Já trazia ali, levava um cacauzinho, né? Isso, da Nike. Da Nike, claro. Porque, obviamente... E a Nike nem tinha chegado direito no Brasil mesmo. Não, nada, nada. Estava há pouco tempo no Brasil. Vendia tênis. Não era uma coisa de... Não fazia uniforme para ninguém. Deixa eu aperto aqui, ó. O Bismarck não está com a chuteira da Nike. Está com a chuteira pintada. Então, ele deve ter feito uma cor de algum, né? Sei lá, alguma coisinha ele levou. É, provavelmente essa chuteira do Bismarck, eu vou até falar, hein? Deve ser da Adidas. É a Adidas e a Adidas Copa Mundial ele pintou. E que ele pintou exatamente por já ter esse acerto com a Nike. Sim. E a fornecedora do Vasco ser a finta. Quer dizer, então, ia ser uma salada, né? Uma salada completa. Colocar a boné da Nike, camisa fornecedora da finta e a chuteira da Adidas. Então, a gente vê em pé ali jogadores do Jorge Luiz, que não era um zagueiro alto. Era muito bom zagueiro. Era muito bom. Realmente, um zagueiro muito bom, clássico. Veio do Tupinho, 88, 89 para o Corinthians. O Corinthians para o Português e depois vai para o Vasco. Carlos Germano, o Alexandre Torres, o Pimentel, o França e o Cássio. Aí embaixo, o Pai Santana, né? Pai Santana. É, agachado. Figuraça. Histórico, massagista do Vasco. Leandro Ávila. Naquele tempo, ó, o Leandro Ávila com uma correntinha pendurada. Hoje em dia não pode jogar com correntinha, com brinco, enfim. O Jean e o Giovani e o Valdir Bigode e o Bismarck fechando. Era esse o time no Vasco. O Vasco campeão carioca. Tinha sido bicampeão e seria tricampeão em 94. Um time que, inclusive, o Denner fez parte, né, Flavinho? Porque o Denner estava emprestado ao Vasco em 94, né? Ele foi campeão póstumo, né? Ele foi campeão póstumo. Porque ele fazia parte do elenco, jogou aquele campeonato, mas morreu antes das finais. É, o técnico já em 94 já era o Jair Pereira, não era o João Santana. E assim nós ficamos por aqui. Não tem uma propagandinha hoje, não? Hoje não teve, hoje não teve. Hoje a gente mostra. Na verdade teve, né? Nike, Fita, Coca-Cola. A gente acabou, inclusive, se você quiser patrocinar o Revisitando, Coca-Cola, eu acho que você deve estar precisando anunciar bastante, né? A Coca-Cola quase não vende. Então, se você quiser passar aqui e anunciar no Revisitando, o Felipe Facincani estava tomando uma latinha de Coca-Cola agora há pouco, né? Era que eu estava mesmo. Agora, se você for da Pepsi também, a gente toma Pepsi, não tem problema nenhum. Muito bem. É isso aí. Flavinho, ó. Valeu, Viqueleti. Valeu. Hoje foi rapidinho, foi rápido. Torcedor do Vasco, torça para que algo parecido aconteça com o seu time esse ano. Bola e bola hoje. 30 anos depois. Porque 30 anos depois é triste ver onde o Vasco está, a situação que o Vasco está. Mas quem sabe. É, esse programa foi muito uma homenagem pelo gigantismo do Vasco e, enfim, né? 30 anos, aproveitar que a data é redonda, né? Sim, sim. Mas aproveitar esse momento do Vasco justamente para dar uma esperança ao torcedor do Vasco. Eu acho que o Vasco se livra do rebaixamento e termina um ano bem melhor do que esse começo de Campeonato Brasileiro. Pelo menos, é essa a minha expectativa. É isso aí, gente. Continuem aqui no Revisitando. Participe também do Opinião Placar de segunda a sexta, sempre com esse time aqui. E mandem sugestões, edições que vocês queiram ver aqui, né? Exatamente. Você quer, puxa, eu lembro de uma edição da placar que tinha... Bambu 85. Não, sei lá, que tinha o Zenon na capa ou que tinha uma foto do... Toninho Zerezo. Algum time histórico, algum jogador. O que você quiser, a gente tem o acervo desses 50 anos e a gente vai atrás e mostra para vocês. É isso aí. É isso. Tá bom? Revisitando fica por aqui. Um abraço, até a próxima.